Quatro pessoas morreram afogadas neste último fim de semana em Mato Grosso. Uma das vítimas tinha apenas cinco anos. As informações foram confirmadas pelo corpo de bombeiros. Equipes ainda realizam buscas na tentativa de localizar um dos corpos. Deixa a imagem, segura a imagem um pouquinho, tem um momento certo para entrar a imagem, tem um momento certo para entrar a imagem, porque essa imagem é do último caso. O corpo que ainda não foi localizado é o do Jailton Antônio da Silva, que desapareceu no rio Cuiabá, na região da Praia Grande, município de Varza Grande. Testemunhas contaram que Jailton estava se divertindo com irmãos quando tentou atravessar o rio e desapareceu. Aliás, o corpo dele era considerado desaparecido. O Serginho tem a informação de que ele foi localizado, né? Acho que esse corpo acaba de ser localizado. Já vou conversar com o Serginho para que ele possa atualizar as informações quanto a esse último corpo, essas últimas buscas que eram realizadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros, desde que o corpo desapareceu. Em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, Igor Alton, de 23 anos, morreu afogado no rio Teres Pires. Ele estava pescando com amigos quando entrou na água e começou a caminhar por uma parte rasa do rio, mas logo submergiu e desapareceu. O corpo dele foi encontrado cerca de 12 horas depois da comunicação feita ao Corpo de Bombeiros. Agora sim, as imagens que são de Santa Teresinha. Santa Teresinha é banhada pelo rio Araguaia e fica a cerca de 1.200 quilômetros de Cuiabá. Duas pessoas morreram afogadas após um naufrágio de uma embarcação de pequeno porte que transportava seis pessoas no Lago Grande, que fica ali ao lado do rio Araguaia. Uma das vítimas foi identificada como Ricardo da Silva, de 43 anos. A outra vítima, gente, um menino de apenas 5 anos de idade, identificado como Heitor. O corpo dele foi localizado nesta segunda-feira. O naufrágio da embarcação foi registrado no domingo. Após o resgate do corpo da criança, ele foi entregue à perícia oficial de identificação técnica para as providências cabíveis. As causas do naufrágio estão sendo investigadas pela Polícia Civil. E o Dr. Bruno foi com quem está à frente, ele que está à frente das investigações, e ele conversou com a imprensa antes do corpo do Heitor ser localizado. Por isso que durante essa entrevista dele, você vai ouvir que os resgates, as buscas ainda eram realizadas. Mas é que a gravação foi feita antes da localização, infelizmente, do corpo do Heitor, de apenas 5 aninhos. O piloto está sendo investigado porque todos estavam sem colete salva-vidas. Até mesmo as crianças. Veja. Um trágico acidente envolvendo a embarcação, ali na região do Lago Grande, na zona rural de Santa Terezinha. Era um grupo ali de dois adultos e quatro crianças que estavam fazendo a travessia, estavam indo para uma área de praia para passar um final de semana de lazer. E, infelizmente, em virtude de condições climáticas, aparentemente vento e até forma de condução da embarcação, foi o que gerou esse acidente. E os seis componentes da embarcação foram jogados no rio. Eram dois adultos e quatro crianças. Ali no contexto da situação, até esse momento, pessoas que foram já ouvidas, a equipe de busca ali, tanto da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Marinha e da Polícia Civil, coletaram algumas informações de que três crianças foram resgatadas com vida, tanto por um dos componentes, um dos adultos, como por um senhor que estava ali nas proximidades e viu um incidente, saltou na água e, de maneira heróica, resgatou as demais crianças e um dos adultos, um dos adultos que estava ali cansado, mas foi socorrido. E este adulto socorrido com vida é o pai de uma das crianças que está desaparecida, a criança que está desaparecida, o Heitor, de cinco anos de idade. O outro adulto faleceu, foi encontrado com vida, o morador de Santo Terezinho, o Ricardo. Então, até este momento, foi confirmado o óbito de um dos adultos e a criança, o Heitor, está desaparecida. Os demais foram socorridos e estão bem. As buscas continuam, a equipe da Marinha e do Corpo de Bombeiro ainda está realizando buscas lá na região para ver se localiza o Heitor, essa criança de cinco anos de idade. Agora, o procedimento vai ser tramitado ali pela Delegacia de Polícia de Santo Terezinho para verificar, de fato, quais foram as causas do incidente, verificar a responsabilidade do condutor, que estava sem colete, todos estavam sem coletes, colocou o risco ali de todos, a vida de todos em risco, causando esse trágico acidente. A questão da diabilitação para conduzir embarcação, isso também será verificado, assim como haverá fiscalização da Marinha acerca dessa situação. Então, a Polícia Civil adverte, já não é esse o único incidente dessa natureza em um tempo recente aqui na nossa região e, infelizmente, decorre de imprudência. As pessoas, então, vão ingressar ali no rio, tem que estar todos de colete, quem vai conduzir tem que ter a habilitação necessária, até para saber lidar com as condições climáticas, né? Tudo isso envolve ali a experiência e o conhecimento de quem vai conduzir a embarcação. Agora, a gente apurará a responsabilidade de todos e entregará o resultado. A gente lamenta o incidente, as mortes que ocorreram, mas agora o trabalho de investigação da Polícia Civil continuará até verificar todas as causas desse incidente. O caso foi atendido pela autoridade policial que estava no plantão regionalizado, adotou as primeiras providências iniciais ali, acionando a equipe, comunicando Politec, Marinha, todos os órgãos responsáveis. E agora, após esse atendimento preliminar, as buscas continuam lá no local ainda pela equipe da Marinha e dos bombeiros, até encontrar o Heitor, a criança que ainda está desaparecida. E o caso segue para investigação formal na Delegacia de Polícia de Santa Terezinha. Legenda Adriana Zanotto